Olá gente, hoje a gente vai estudar condição de alinhamento de três pontos e eu vou mostrar a vocês o método bem facinho a gente chegar a esse resultado, beleza? Então vamos lá. Então tá aqui, gente, ó, condição de alinhamento de três pontos. Primeiramente, quero mostrar a vocês com o uso do plano cartesiano, né? Eu tenho aqui, gente, ó, o plano cartesiano, o ponto A com abcisa A e coordenada A, XA, XA. XA, YA. O B, XB, YB. O C, o ponto C, XC, YC. Então o método que eu vou usar para vocês é o seguinte, a gente vai calcular o coeficiente angular, né? entre A e B e B e C. Se for um, se der o mesmo resultado, quer dizer o quê? Que esses pontos estão alinhados, ou seja, pertencem a uma mesma reta. Então como é que a gente vai fazer isso, gente? Olha, vamos calcular o coeficiente entre A e B, ou seja, da reta a B. Bom, vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Eu pego o X, Y de A menos o Y de B, sobre X de A menos X de B. Veja, gente, na ordem. Se eu pegar Y de A menos Y de B, obrigatoriamente eu tenho que pegar X de A menos X de B. Eu posso também pegar Y de B menos Y de A. Beleza. Só que se eu fizer isso, então embaixo também eu tenho que fazer X de B menos X de A. Ok? Então aqui vai dar um resultado. Esse resultado, né? Esse resultado vai ser igual, deve ser igual ao coeficiente angular de B e C. Ou seja, no caso, Y de B menos Y de C, sobre X de B menos X de C. Esses dois valores, ou seja, o coeficiente angular de AB deve ser igual ao coeficiente angular de BC. Se forem iguais, eles, os três pontos, estão alinhados ou são colineares. Colineares. Beleza? A gente pode dizer que eles estão alinhados ou pode dizer que eles são colineares, ou seja, pertencem a uma mesma reta. Ok? Então, para que três pontos estejam alinhados, você calcula os dois coeficientes angulares entre A e B e B e C. E se der o mesmo resultado, são colineares ou estão alinhados. Do mesmo modo, se não existirem, nenhum nem outro, também são colineares ou estão alinhados. Se um existir, outro não, então não são colineares. Se der um valor diferente, se der um valor diferente do outro, eles também não são colineares. Beleza? Vamos para um exemplo. Pronto, sim. Então, primeiro exemplo de hoje, dessa aula. Nós temos o ponto A, o ponto B e o ponto C. Eles são ou não colineares, ou seja, estão ou não alinhados. Vamos lá. Vamos calcular o coeficiente angular de A e B e depois de B e C. Ok? Então, vamos lá. O coeficiente angular de A e B seria igual... Vou colocar aqui novamente a fórmula, né? Y de A menos Y de B, X de A menos X de B, que nós vimos anteriormente. Vamos substituir os valores, olha. Y de A. Quem é Y de A? O 4 menos... Quem é o Y de B? 7. Então, 4 menos 7. Agora, o X de A. Quem é o X de A? 2 menos... Quem é o X de B? 3, ok? Então, nós temos 4 menos 3 dá menos... Aliás, perdão. 4 menos 7 dá menos 3. E 2 menos 3 dá menos 1. Ou seja, 3 menos 3 dividido por menos 1 dá 3. O coeficiente angular entre A e B é 3. Vamos lá. Vamos calcular o coeficiente angular de B e C. De B e C. Vamos repetir. Y de B menos Y de C sobre X de B menos X de C. Ok? Vamos substituir agora. O Y de B, 7. Menos Y de C, 13. Ok? X de B, 3 menos X de C, 5. Beleza. Vamos subtrair. 7 menos 13 dá menos 6. E 3 menos 5 dá menos 2. Assim? Menos 6 dividido por menos 2 dá o quê? 3. Então, como os dois coeficientes são iguais... Olha aí. Então, nós temos que esses três pontos A, B e C são o quê? São colineárias. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Vamos ver se esses três pontos são colineárias ou estão alinhados. Vamos lá? Vamos lá. Primeiro, o coeficiente angular de A e B. Vamos lá. Não precisa nem colocar mais aquela regrazinha. Vamos direto agora. Y de A, quem é Y de A? 8. Menos Y de B. Quem é Y de B? 4. Sobre. Agora, X de A. Quem é X de A? 3. Menos X de B. 3 também. Beleza? Na conclusão, nós temos aqui 8 menos 4, que dá 4. E 3 menos 3 é 0. Olha, 4 dividido para 0 não pode, não existe. Então, esse valor não existe. Ok? Vamos para o próximo coeficiente angular. P e C. Então, Y de B. Quem é Y de B? 4 menos Y de C. Quem é Y de C? Sobre X de B. Quem é X de B? 3. Menos X de C. Quem é X de C? 3 também. Ok? Então, vamos lá. 4 menos 1 dá 3. E 3 menos 3 dá 0. Veja aqui agora que 3 também não pode dividir para 0. O número pode dividir para 0. Então, o termo também não existe. Como os dois casos não existiram e são iguais, isso quer dizer o quê? Que esses três pontos são colineares. Colineares. Ou, se você preferir, estão alinhados. Alinhados. Vamos para outro exemplo. Pronto, gente. Aqui, outro exemplo. Vamos lá. Eu tenho o coeficiente angular de A e B vai ser igual a Y de A. Quem é Y de A? 2. Menos Y de B. Quem é Y de B? 7. X de A? 4. Menos X de B. 4 também. Veja aí. 2 menos 7 dá menos 5. E 4 menos 4 dá 0. Isso quer dizer que menos 5 dá 0 não pode. Isso quer dizer que não existe. Ok? O outro coeficiente, nós temos Y de B, que é 7, menos Y de C, que é 3. X de B, que é 4, menos X de C, que é 1. Aqui, nós temos 7 menos 3, que dá 4. E 4 menos 1, que dá 3. Ok? Então, você vê aqui que os coeficientes angulares não são iguais. São diferentes. Isso quer dizer o quê? Que esses três pontos não, olha, não são colineares. Colineares. Ou não estão alinhados. Ou não pertencem à mesma reta. Vamos para outro exemplo. Vamos lá, gente. Então, o coeficiente angular de A e B vai ser igual Y de A, que é 1, menos Y de B, que é 3. X de A, que é 5, menos X de B, que é 3. 1 menos 3 dá menos 2, sobre 5 menos 3, dá 2. Menos 2 dividido para 2, dá menos 1. Beleza? Vamos calcular agora o coeficiente de B e C. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Y de B é 3 menos Y de C, que é 4. X de B, que é 3, menos X de C, que é 0. 3 menos 4 dá menos 1 e 3 menos 0 dá 3. Ou seja, menos 1, sobre 3. Menos 1 e menos 1, sobre 3 são dois valores diferentes. Portanto, não são colineários ou não estão alinhados. Beleza? Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, você pode se inscrever no canal, deixar seu comentário, que a gente entra lá e tira a dúvida. Valeu?